Quem assiste um dia de jornal na TV, torna um sujo. O mundo do crime avança a olhos lunes, com todas as partes. A criminalidade cria, a cada momento, a cada instante, novas táticas e novos planos para burlar a lei. Investir em planos de segurança pública é importante, é fundamental. Mas é fundamental e importante também investir em inteligência. E não só em inteligência, em tecnologia também. Quem combate o crime precisa correr. Quem combate o crime precisa apresentar soluções de imediato, antes que o crime avance. Sistema de câmera, sistema de video monitoramento, são básicos hoje em qualquer cidade no Brasil. Investir em planos de segurança pública é importante. Mas é importante e fundamental também investir em centros de monitoramento e em centros de inteligência. Juntar os dados e apresentar soluções no combate ao crime. Outro ponto importante é dotar os municípios de tecnologia que possam reconhecer e prender criminosos. Importante também dotar ao policial na ponta da linha de arma e tecnologia para proteger. Em protegendo-nos, estaremos também protegendo a população. Nessas eleições, nós teremos um olhar diferenciado para a segurança pública. Um novo olhar no combate ao crime. Só assim estaremos construindo, em cada campo e em cada cidade, um Brasil melhor. Um novo olhar no combate ao crime. 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 Um novo olhar no combate ao crime.